Sobre esse assunto, a gente vai conversar também com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé, boa tarde pra você. Além de afastar o prefeito, o ministro mandou apreender quase 200 caminhões e estabeleceu uma multa que passa de 17 milhões de reais. É mais um exagero ou é uma decisão acertada do STF? E o caminho seria exatamente o Congresso Nacional pra se defender, né? Mas está muito silencioso. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, Catiúcia, é um ato de força. O prefeito Carlos nem sabia se estava sendo acusado ou não, não foi ouvido e já veio a sentença de afastamento. Trata-se de um cargo de natureza política eletiva, ou seja, um representante do povo. E o ministro Alexandre de Moraes, quando toma essas decisões, sabe exatamente do apoio do Supremo Tribunal Federal e o silêncio, a omissão daqui do Congresso Nacional. Essa estratégia do ministro Alexandre de Moraes em impor pesadas multas acaba funcionando. Se houvesse a prisão, haveria uma grita geral, haveria uma reação, mas as multas são silenciosas e muito ferinas. Nenhuma empresa aguenta uma multa que duplica em PG, progressão geométrica, a cada desacato. Ou seja, essas multas estão quebrando empresas. O prefeito fez uma solicitação de que o pessoal do agronegócio cedesse caminhões para as manifestações, manifestações democráticas. Não tem ninguém impedindo a ida e vinda nas estradas, não tem ninguém quebrando os quartéis generais, não há nenhuma violência nestas manifestações. A decisão agora, ela vai além. Estão me dizendo aqui que esta é a estratégia de ir sempre um pouco mais, escalando a crise e esticando a corda. O prefeito disse que vai continuar despachando na prefeitura, embora oficialmente afastado. Ele ficou assustado porque disse que não cometeu nenhum crime, a não ser dar a sua opinião. Houve uma gravação, nem foi ele que publicou, e isso acabou viralizando pelo país. Esta é a realidade. E aí, os partidos políticos não estão saindo em defesa dos manifestantes porque temem este carimbo de defensor de ditadura ou de golpista, o que provocaria reações aqui no Congresso Nacional, aí sim, ou mesmo um processo no Supremo Tribunal Federal. É mais um patamar nessa crise, viu, Catiúcia?